Olha o carrinho elétrico que acaba de chegar aqui na Santola Store, um mini, preto, lindo de viver, cheio de detalhes, com um bagageiro caseiro de pneu, olha que coisa linda, vamos jogar, olha o ronco do motor, usina, ronco do motor, a usina, e aquela musiquinha aqui não pode faltar. Então, o que você está esperando para vir buscar o seu, olha que coisa linda, vai deixar passar, vai vir outro no seu lugar e vai vir buscar se você não vier logo, venha logo na Santola Store, venha buscar o seu, Santola Store.